Tira a mão da minha cintura e deixa eu rebolar Quando o grave bater eu vou sentar, tu vai gamar Toma cuidado novinho pra não se apegar Se apaixonou vai se atrasar Porque eu não quero compromisso Eu não posso me apaixonar Eu sou bandido e não namoro Só vou te usar e depois falar Eu tô correndo de laço, nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Eu tô correndo de laço, nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Eu tô correndo de laço, nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Porque eu não quero compromisso Eu não posso me apaixonar Eu sou bandido e não namoro, só vou te usar depois de falar Esse tá lançando mais que o Tony Kroos, só lançamento bolado O mais bravo do Youtube, VT Lopes Tira a mão da minha cintura e deixa eu rebolar Quando o grave bater eu vou sentar, tu vai gamar Toma cuidado novinho pra não se apegar Se apaixonou vai se atrasar Porque eu não quero compromisso, eu não posso me apaixonar Eu sou bandido e não namoro, só vou te usar depois de falar Eu tô correndo de laço, nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Eu tô correndo de laço, nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Eu tô correndo de laço, nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Porque eu não quero compromisso, eu não posso me apaixonar Eu sou bandido e não namoro, só vou te usar depois de falar Eu tô correndo de laço, eu não posso te usar depois de falar Eu tô correndo de laço, eu não posso me apaixonar Eu tô correndo de laço, eu não sei se você faz